Salve, rapa ligada no canal! Rap, hop, se liga só, vim trazer um vídeo de curiosidade pra vocês, uma parada que talvez vários de vocês aí não saibam, mas é isso. O Jaru já recusou um papel muito importante no Velozes Furiosos, que talvez ia manter ele aí na sequência de filmes que teve, que é o quê? Eu acho que o Velozes é a franquia mais rica aí do mundo, se achar. Então, né, mano, olha quanta grana o Jaru perdeu, recusando o papel que acabou sendo oferecido por Laura Chris, e é por isso que a gente vê o Laura Chris aí na sequência de filmes. Então fica no vídeo aí se quiser pegar a visão, já é? Já vai deixando aquele like, se inscreva e segue no Insta, arroba a lencina Oz. Bora trocar essa ideia? Se liga aí então, ó. Quando Velozes e Furiosos, um filme B de orçamento médio sobre carros, que foi estrelado pelo Vin Diesel e o Paul Walker saiu, o filme fatorou 40 milhões só na semana de abertura, isso lá em 2001. Então, automaticamente, todos associados ao filme se tornaram grandes estrelas. O filme terminou com o Paul Walker deixando o Dominique Toretto, no caso o Vin Diesel, escapar, deixando a entender que teria uma sequência. Então, né, como o filme bombou, é certo que teria uma sequência. E como nós sabemos, teve. E várias. Mas aí, o que aconteceria depois dali? O Dominique ia chegar até a fronteira? Ele ia se reunir com a sua equipe? Sei lá, qual seria o plano do Velozes e Furiosos 2? Então, rapaziada, foi anunciado que saiu o segundo filme, Mais Velozes e Mais Furiosos, que começou a ser gravado em 2002, e teve uma data de lançamento em junho de 2003. Claro que todo mundo ficou ansioso pela estreia, né? Mas, quando o filme saiu, vixe, a história toda desmoronou. Não teve nada a ver com o fim do primeiro filme. Mas é isso. No primeiro filme, além de ter muita ação, envolvendo também carros velozes, Além disso, os personagens também agradaram muito o público. Então, né? A parte 2 deveria ter pelo menos metade deles. Que nada, o plano foi outro. Então, por isso que vocês conhecem essa versão aí com... Brian, o Roman Pierce, sei o Vin Diesel. Vin Diesel foi o primeiro a sair do projeto, pois as negociações entraram em colapso, isso depois que a Universal recusou um preço pedido de 30 milhões, sendo que também o Vin Diesel já estava ocupado fazendo outros filmes, como o Triple X, cês tão ligado? E mais outro lá chamado Pete Black. Então, né rapaziada? O Vin Diesel acabou não comparecendo ao segundo filme. E o motivo que vários acreditaram, é porque ele estava ocupadão fazendo esses filmes aí. Mas lá em 2013, Vin Diesel afirmou que se afastou do filme por um motivo. O roteiro era péssimo. Então, pelo visto, ele não gostou do roteiro e pulou fora, sacou? O estúdio havia encomendado dois roteiros pro novo filme. Um seria com o personagem Vin Diesel, e o outro seria sem ele. Mas rapaziada, esse roteiro aí com o Dominique Toretto não agradou o Vin Diesel. Então, pelo visto, é por isso que ele não compareceu. Mas já o outro sem ele foi usado. O roteiro sem o Vin Diesel seria focado em Brian, no caso o Paul Walker, sem seu distintivo, correndo por dinheiro em Miami. Quem se juntaria a ele, era seu amigo de infância, Roman Pearce, que fez a estreia no filme Velozes Furiosos, e se manteve aí até agora, né? Cês tão ligado. Mas rapaziada, o que muitos não sabem é que mais um cara seria a protagonista junto com eles, que seria o Edwin, um corredor de rua interpretado pelo Ja Rule, que apareceu no primeiro filme. Então, resumindo, rapaziada, nesse filme aí, além do Roman Pearce e o Brian Connery, teria também o Edwin junto com eles. E sei lá como é que seria, acho que seria foda. Vou mostrar a cena que o Ja Rule aparece no filme 1, no Velozes 1 lá, que ele até chega na hora que o Paul Walker tá falando que tá esperando o Toretto, ele fala, espera sentada, eu acho, alguma coisa assim. Daí ele pergunta se o carro do Brian é dele, e ele fala, tô do lado dele. Daí ele fala mais ou menos aqui, deixa eu ver. Isso é engraçado, você sabe, Edwin sabe de algumas coisas, e uma das coisas que Edwin sabe é que, não é como você fica ao lado do seu carro, é como você corre com ele. É melhor você aprender isso. Se liga só na cena. Daí por fim rola a corrida entre eles, e o resto tá no filme, vocês devem lembrar, quem viu, esse filme é manjado. Vocês devem lembrar, eu acho que ele estava competindo valendo 8 mil, daí o Edwin também tinha uma motivação extra, que era a Mônica, a Mônica tinha prometido pra ele homenagem, homenagem a Troas, se ele vencesse, mas ele acabou perdendo, ficou pra trás, ele terminou em último lugar. Então ele vai lá, chega na Mônica, puxa a mãozinha dela, ela caga pra ele, e os manos zoam ele. Ó a cena aí. Então é isso, o personagem do Ja Rule, deveria ganhar um papel importante, na sequência do filme, Velozes e Furiosos 2, mais velozes e mais furiosos, Too Fast, Too Furious. Ja Rule chegou a entrar em negociações com a Universal, pra acertar as paradas do personagem, pois Ja Rule, acho que era o rapper mais bombado, ele tava bombando muito, com hits top 1, tá ligado? Então, ele podia dizer sim ou não, e como ele tava ocupadão com a carreira dele, querendo fazer papéis mais sérios, do que nessa pegada aí, velozes, ele acabou recusando o papel. Não sei se também a gravadora ficou impedindo a Murder Inc., mas ele acabou sendo impedido de fazer um filme que mudaria a vida dele. Esses manos aí que tão fazendo o Velozes, tão lucrando demais, rapaziada. Ele é rico também, ele tem a grana dele, mas teria muito mais, tá ligado? Ó o Laura Chris, quanta grana ele fez. E é isso, ele liberou o lugar pro Laura Chris. Então foi assim, como aconteceu com Vin Diesel, as negociações fracassaram, então Ja Rule abandonou o filme, e não fechou o acordo. Ja Rule falou o seguinte, eu e Vin Diesel conversamos depois que ele recusou, ele gritou comigo porque eles ainda queriam que eu fizesse o filme, e aumentaram o meu papel de protagonista e tudo mais. E você sabe, nós conversamos sobre isso, eu apenas senti que não era a melhor jogada pra mim, relacionada a qualquer eu fazer agora em Hollywood, estou realmente tentando levar essa parada de atuar muito a sério. E você sabe, às vezes nem todo movimento é o movimento certo. Resumindo, o rapper não estava interessado, porque não era o tipo de material que ele estava procurando fazer, em relação a sua carreira em Hollywood, mas né, falou o cara que topou participar de todo mundo em pânico. Ele continuou dizendo que não era o movimento certo pra ele, explicando como naquela época ele estava tentando fazer essa coisa aí, de atuar ser muito séria. Ele achava que seu personagem Edwin, que tinha saído como um perdedor na corrida do filme 1, não era sério o suficiente pra ele levar sério o personagem, sacou? Então como eu falei rapaziada, ele recusou um baita papel. O diretor do filme foi o John Singleton, vocês devem lembrar dele do Boys in the Hood. Mas se liga só o que o John Singleton falou. Ja Rule ficou grande demais pra si mesmo. Ele recusou, e recusou meio milhão de dólares. Ele tinha conseguido 15 mil dólares pra estar no primeiro filme. Ele era muito grande naquela época. Acho que a Murder In estava lançando hits, e ganhando dinheiro com as mãos dele. Ele estava agindo como se fosse grande demais pra estar na sequência do filme. Ele não retornou as ligações, fui ao estúdio pra ver ele, e ele estava meio que me ignorando, deixando de lado essa fita. Então eu fiquei tipo, o quê? Que merda é essa? Tudo isso foi iniciado por mim. Então eu decidi mudar de ideia, e acabei fazendo uma ligação pro Lara Chris. Eu disse, Ei Lara, eu não te conheci antes, mas eu gosto do que você está fazendo agora. Ele ainda afirmou que o Lara Chris era muito humilde, e uma pessoa animada em querer conhecer ele. Então o John Singleton perguntou pra ele se ele queria fazer parte do filme, da sequência do Velozes. E claro, né, ele falou, o quê? Sim, qualquer coisa que você queira fazer, parte 2, e o resto é história. Então, rapaziada, por isso que o Lara Chris está no filme 2, dos Velozes e Furiosos. Ele aparece com aquela mina maior gata, a nostálgica do filme, vocês estão ligados? E ele é um cara importante no filme. Foi esse papel aí que o Jaru rachou. Então o Jaru foi trocado pelo Lara Chris, e o Edwin acabou se tornando o Ted. Velozes e Furiosos é uma das franquias mais vendidas atualmente. E como sabemos, Lara Chris faz parte do elenco e da equipe lá do Dominic Toretto. Além desses filmes, ele também fez o Crash, o Ritmo de um Sonho, que é um clássico, e eras isso. Mais uma fita aqui que o John Singleton falou é o seguinte, Jaru não fez o Mais Velozes e Mais Furiosos, mas acabou mudando a vida do Lara Chris. O que é verdade, né não? Vocês estão ligados. Imagina como seria o filme com o Jaru na equipe do Dominic Toretto. Seria foda ou não? Hoje em dia o Jaru não é tão reconhecido como ator de filmes. Até na música ele não tá tão famoso assim. Realmente nos anos 2000 ele teve tanto hype, a ponto de ser estranho ele não tá tão famoso atualmente aí, tá ligado? Mas é isso. No fim, Jaru no máximo perdeu uma corrida no primeiro filme, e lançou um hit estourado com o mesmo tema do filme. Velozes e Furiosos 1, Fast and the Furious. Vocês devem estar ligados nesse hit aí, ó. E era isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido essa curiosidade que eu trouxe aí. Vou trazer várias parecidas aí com essas ideias pra vocês, sei lá. Tudo que eu achar interessante eu vou criar vídeo e lançar, fechou? Tamo juntão, falou. Pera aí, segue no Insta, arroba Lensina Oz. E também primeiro o link da descrição tá meu novo canal, Lensina Oz. Vou fazer vlog, vou postar vários fados, sei lá. Se inscreve aí pra fortalecer nós. Tamo recém com 100, 150, 160 seguidores. Pô, tamo 70 aqui, rapaziada. Cola aí, quem é fechamento vai colar. Tamo juntão, falou. Pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti